Mourinho, o que você destaca da história do Todo-Poderoso Timão? A história é feita sempre pelos jogadores e pelos títulos. Jogadores míticos que jogaram no Corinthians, jogadores que eu cresci a deliciar-me, que eu cresci a ver o Mundial de Espanha, por exemplo, o de 70, com algumas recordações, mas obviamente que Rivelino, que Sócrates e tantos outros. Mas principalmente para mim estas duas referências de Rivelino e de Sócrates, como dois jogadores absolutamente fantásticos, e são jogadores como este que fazem a história dos clubes para onde passam. Depois os títulos, e os títulos acho que são muitos. É um clube que ganhou inúmeros títulos no futebol brasileiro, ganhou títulos internacionais, Copa Libertadores, Copa do Mundo de Clubes. Não foi há tanto tempo assim, acho que foi na última década, deve ter sido por aí, 2015, 2016, se não estou muito equivocado. É uma história linda e a história também é feita pelos adeptos e são tantos e tantos adeptos que o Corinthians tem espalhados pelo Brasil e também pelo mundo.